O assunto é esse, não consigo guardar dinheiro, é isso gente, muitas pessoas com esse problema. A gente vai falar muito sobre isso agora, que é o quadro Você no Comando. Ai que delícia, a gente recebe ela, maravilhosa, que eu sou muito fã do seu trabalho, adoro quando você vem aqui, Renata Rebelo, é a nossa treinadora comportamental, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, cestou gente, não foge dinheiro. Vamos. Ai, mas antes, cara, preciso falar, Carol, olha a ausência, gente, a ausência, ela mostra o quanto as pessoas são importantes, ainda bem que eu demonstrei o meu amor por você, mas Carol, um beijo, faz muita falta, não faz? A energia dela é realmente diferente. A gente tem uma substituta, óbvio, a altura, mas Carolzinha, volta! Volta logo, ela volta, já já, semana que vem, aí a gente não tem certeza exatamente da data, depende do médico dela, dos exames, liberar tudo bonitinho. Mas você tá mandando bem, hein? Tô, tá achando? Tô vendo, tô achando. Tô me esforçando. Gente, eu tô achando, porque pra substituir a Carol, vamos combinar. Mas não é fácil mesmo, não é fácil substituir a Carol, não é fácil comandar um programa que é cheio de assuntos diferentes. Mas você nasceu pra isso, gata. Então pronto. Ah, pronto. Tô pronto. Adorei. Você no comando. Vamos falar de dinheiro, então? Obrigada. Vamos falar de dinheiro, e você vem trazendo esse assunto, falando dentro dos conceitos da constelação familiar. Aí, esse quadro é novo, né? Pelo que eu vi, tem essa terceira vez, provavelmente. Aí, eu sou da humana, não sou da exata, deve ter uns três meses. Pelo que me falaram, ele é novo. Então, pra quem não viu, esse quadro é maravilhoso. Aliás, eu acho que isso é um diferencial muito grande, e até o Você Bonita tá sempre à frente do seu tempo, assim, trazendo assuntos que outros programas não trazem. Então, realmente, é uma grande novidade. Agora, eu acho que você já explicou isso aqui, mas explica, de repente, pra quem não viu os outros quadros, o que é a constelação familiar, só pra gente introduzir. Tá. Eu fico bem brava quando as pessoas confundem com religião. Não tem problema, todos nós temos, ou a maioria das pessoas tem. Gente, olha, fui pra fora, Alemanha, a USP, estudei um monte pra alguém falar, ah, é um culto, nada contra, mesmo porque a característica do constelador, né, que vai demandar ali, vai mostrar como é que vai ser a sessão. Ou seja, por exemplo, eu sou mais racional, mais comportamentalista, estímulo, resposta, gosto das coisas da ciência, então significa que a minha constelação não vai ser mais pezinho no chão. Já, por exemplo, o meu pai é todo espiritualizado, tem ali uma questão religiosa, então a constelação dele é mais fluida. Pode ser que alguém coloque em algum momento alguma religião? Pode, não tem problema. Mas o que a constelação faz? O decodificador, ele criou, ele viveu ali com os povos indígenas e ele percebeu que os indígenas não tinham os conflitos que nós temos. Então ele promove o tempo inteiro três ordens, que ele chama de ordens do amor, pertencimento, então eu pertenço aos meus ancestrais, então a Bíblia fala de dez gerações, né, imagina dez gerações, uma filha indiana, você, seus pais, seus avós, tataravós, todo mundo, você pertence a eles, ônus e bônus, então você traz as características muito positivas e as negativas também. Equilíbrio de troca, ele fala o tempo inteiro que é importante você ter esse equilíbrio, eu cuido de você e você também cuida de mim, ou eu fico só cuidando na soberba, então assim, são três leizinhas que ele fica o tempo inteiro promovendo. O que a pessoa, o que o constelador tá fazendo? Eu tô sem dinheiro? Ele vai promover hierarquia, os nossos pais são maiores, nós somos menores, pertencimento, da conexão com toda a ancestralidade e equilíbrio de troca. Então, por exemplo, hoje a pauta é sobre dinheiro, vamos supor que você tá aí sem dinheiro ou dinheiro, você trabalha pra caramba, o dinheiro não fica no seu bolso, alguma coisa tá acontecendo, você já olhou pra sua ancestralidade, quais são os conflitos que tem? Significa que você pode estar pagando preço, né, ou indo além, mas eu já fiz de tudo e não dá certo. Sim, a gente vai olhar um pouquinho pro seu comportamento, mas vai olhar também porque lá atrás, um ancestral seu pode ter falido. Então, aqui a gente colocou o sistema familiar, né, por exemplo, aqui é o sujeito, então quem olha pra vida através da constelação. Coloquei mulher, porque yes, mulheres no poder, desculpa, homens, mas eu também poderia, ó, poderia colocar um homem aqui, não tem problema, tá? O exemplo hoje é de mulher. Adorei esses bonequinhos, muito legal. Então, aqui, aí tá o sujeito, os pais, os avós, a gente vai voltando. Vamos supor que esses dois aqui, ó, eles brigaram por causa de um desacordo comercial, um ancestral. Significa que isso aqui vai pertencer a você, ou seja, você também fica olhando para a briga. Que coisa maluca! Aí, talvez a psicologia questione esse tipo de coisa, então eu vou pedir pra você olhar pra três pilares na sua vida. O físico, o emocional e o espiritual. E a constelação, ela abrange esses três. Como assim? Hoje, a gente vai falar de dinheiro, mas não é especificamente um curso de educação financeira, porque você já sabe que você tem que gastar menos, poupar mais, acumular São números, são contas, né? Mas o que eu quero dizer é da emoção e da questão sistêmica que a constelação aborda. Se alguém lá atrás brigou, se a sua família vem gastando muito, se compra muito, se você pertence, é a mesma coisa que você querer falar inglês numa família que fala português. Porque você fez a planilha direitinho, falou, não, o gasto é esse, eu gastei tanto, ganhei tanto, mas no fim das contas você não consegue se controlar, não consegue guardar, ou enfim, né? Então, tudo o que aconteceu com os meus ancestrais, se não resolvidos ali, né? Porque ficou em aberto por algum motivo, isso vem trazendo pra todas as gerações seguintes, então. Pra você também. Mas é possível... Muito, é muito possível. Resolver. Muito possível. Ótimo. Vamos pra primeira pergunta, então? Foram várias que mandaram ontem pra gente. Olha que legal. Então, a primeira na tela é da Valéria. Obrigada, Valéria. Sinto que sempre me boicoto quando sobra um dinheiro no fim do mês. Acabo gastando com besteiras que muitas vezes eu nem uso. Tá. Primeiro que, Valéria, a gente tem... Algumas pessoas, elas não têm um comportamento ativo dentro da mudança delas. Falta de fé é uma questão que é um comportamento inativo, ou seja... Ah, e olha, como se o dinheiro fosse maior, como se tudo fosse maior do que a sua capacidade de mudança. Se você se conectar com o seu poder pessoal, e isso inclui a fé e as emoções, você vai ter um ganho muito grande. O que a gente fala do pertencimento? Olha só. Se você fizer uma análise aí das suas ancestrais, vai voltando. Quantas sofreram o navio? Quantas passaram fome no navio? E será que elas aprenderam a receber o dinheiro? Então eu percebo, Valéria, nessa sua pergunta, que tem uma sabotagem. Eu não posso acumular riqueza, eu não posso ser feliz o quanto as minhas ancestrais não foram. Como assim eu ouso morar melhor que elas? E se você for ver, por exemplo, você liga pra sua mãe. Sua mãe tá lá numa vida simplória. Tô alucinando, tá? Bem simplesinha, numa casinha de aluguel. E de repente você diz e fala, olha, eu vou empreender e vou ganhar milhões. O que a sua mãe vai dizer? Não, vai minha filha, vai ganhar. Ela vai morrer de medo, porque dinheiro, o dinheiro, as crenças que envolvem o dinheiro, elas são bem importantes. Então minha pergunta pra você é, primeiro, o quanto você tá numa atitude ativa? Porque quando a pessoa decide, eu decido o que eu vou fazer, ela realmente tem uma mudança. Quando ela tem a conexão com a fé, que é o pilar dela, ela, imagina, a Bíblia a gente tem casos históricos aí, né? Inclusive na maquiagem tem uma gravidinha que é um caso histórico. E ela disse, inclusive a filha dela vai chamar a Ana, que era um caso... É a Ana. Então, que é bíblico, é lindo. É lindo demais. Então assim, ó, ah, tudo bem, não acredita na Bíblia, mas eu acabei de conviver na maquiagem com uma pessoa que foi um milagre. Então se você tá aí jururu, achando que você não consegue ganhar dinheiro, vai pro pilar emoção, né? O que que tá acontecendo comigo? Quais são as crenças? Como é que as mulheres da sua família viveram? E aí você traz isso. Você não consegue ser feliz e se sabota. Gastar o seu dinheiro no final do mês é uma sabotagem. Então olha pra isso, olha pra ancestral, faz a conexão com o seu poder superior, com o Criador, independente da religião, e acredite em milagres. É muito possível mudar se você acreditar em você e também na sua história, da sua família. Aí você decide, eu não vou ser igual, eu não preciso sofrer como as minhas ancestrais. Toda vez que você vai ver que você vai sabotar, vai dar aquela comprada na internet, ou vai comprar coisas que... vai encher um carrinho e não tem grana pra isso, não foi ali naquela parcela que a educação financeira fala, pensa, é um ato seu. Eu não vou me sabotar exatamente como outras pessoas fazem. Lembra? Você não precisa se sabotar e perder o seu dinheiro. E assim você traz pra consciência, porque até o momento que você tá gastando ali, você pode até gastar de uma forma inconsciente. Então é através dessa fé e desse olhar, desse novo olhar que eu trago esse problema de forma consciente. Isso, porque é voluntário. Ninguém vai lá, ó, compra agora. Abre o seu cartão, coloca aqueles três dígitos atrás. Não, ninguém faz isso por você. Você tá gastando o seu dinheiro voluntariamente. Você está fazendo isso com você. E quando você tem essa consciência do todo e assume o comando mesmo, chega, agora eu não vou mais passar por isso. Porque quem gasta muito sabe o quanto é horrível no final do mês. Você não tem absolutamente nada. Vê ali a conta corrente no limite. E o sentimento de culpa também, de repente. Aí fica cada vez mais perturbada. Então para um pouquinho, olha pra isso que eu falei e deslancha. Muito bom, maravilhoso isso, né, gente? Vamos lá, mais uma perguntinha. Vamos ver quem mandou. É a Bruna. Obrigada, Bruna. Eu sou daquelas que economiza em tudo, porque morro de medo do dinheiro faltar um dia. Aí é totalmente ao contrário. Isso. A gente fala que tem as pessoas que são ricas e as pessoas que são pobres. As pessoas que vibram na prosperidade e que vibram na escassez. E o dinheiro é uma energia, né? Então, se você trabalha, você tem dinheiro. Se você empreende, você tem dinheiro. Por isso que a gente fala da questão energética. Se a sua família vem na escassez, vem morrendo... Olha só você ter um, sei lá, bem-sucedido, ou tem um salário garantido, um contrato, talvez FGTS, ou talvez até uma reserva, mas você vive os seus dias com medo, sobrecarregando aí os seus sistemas, os seus órgãos, subindo o cortisol. Ai, para! Então, assim, já teve... Se você perguntou isso, você já sabe que você está atuando assim. Já sabe. Faz uma análise. Como é que a sua mãe, a sua avó, os seus ancestrais se comportavam? Aí você pode seguir igual a eles. Então, vamos supor, todos são regrados e vibram na escassez. Vibram no medo. E o medo no entorno, ele só faz fazer besteira. Por exemplo, você está lá no escritório, você vibra na escassez, tem medo de perder o emprego, porque você tem medo de ficar sem dinheiro. Aí vem alguém te ajudar, você fala, não sei não. Ou, não vou fazer hora extra não, porque aqui eles não deixam... Então, assim, vibrar na escassez te faz ter comportamentos inadequados até para você. Você não sai de férias, aí você está lá curtindo o sol, nem vai. E é muito perturbador. Então, olha para os seus ancestrais, vê se eles vibram na escassez. E você decide também não vibrar igual. E claro, gente, sempre uma boa terapia, né, Kai? Eu falo, não adianta educação financeira, curso. Quem gasta dinheiro, quem guarda dinheiro, guarda por uma emoção, por um sentimento, por um passado. O teu é bom olhar. É bom olhar, não tem jeito. É preciosíssimo. É bom olhar para isso. Tem mais perguntinhas? Vamos lá para a próxima, então? Vamos ver quem mandou. É a Verônica. Obrigada, Verônica. Impossível guardar todo mês, todo meu salário vai para manter a casa e cuidar dos pequenos. Ah, coitadinha de você. Você quer que eu te pegue no colo? Não, não, não vou pegar. Porque quantas mulheres mães, quantas mulheres mães nós temos? A primeira coisa que você está fazendo com você, é a hora do chacoalhão, né? Não é a hora do colinho. É se deixando sem dinheiro. Ah, Renata, mas eu também tenho duas filhas, eu entendo, eu te entendo. Qual é a minha sugestão? Tem sim um gargalo, tem sim uma válvula de escape, alguma coisa errada está acontecendo. Ah, eu recebo e gasto? Ok, mas será que no seu trabalho também você está se valorizando a ponto ou de pegar um aumento, ou de, sei lá, fazer um curso, de empreender, ou de entregar mais no seu trabalho para ter mais dinheiro? Então é uma análise individual. Mas minha dica é, porque a Constelação fala isso, saia do papel da vítima. Nós mulheres que temos filhos, se tem, recebe ou não pensão, e tem as crianças, você está na vítima, sai daí. Enquanto você ficar na vítima, você vai continuar sem dinheiro. A hora que você vai para o seu lugar, não como agressora, nem como vítima, e começa a fazer e acumular riqueza, as coisas mudam. Então, Valéria, eu entendo que talvez você está, ai, nossa, não era essa resposta que eu queria. Saia da posição de vítima, porque uma mulher com 2, 3, 10 filhos pode ser muito próspera e rica também, eu garanto para você. Vai lá no meu Instagram que você vai ver os cases de sucesso da mulherada e modo Mulher Maravilha. É isso, e às vezes não é a resposta que a gente quer, mas é a resposta que a gente precisa nesse momento. Exato. Então, nada é por acaso, viu? E, assim, por exemplo, você falou muito de saber as histórias, as histórias dos nossos ancestrais. Mas se eu não tenho mais a minha mãe, ou de repente o meu pai, ou eu pergunto e eles não sabem o que aconteceu, se eu não sei das histórias, o que isso influencia, o que isso muda? Nada, nada, porque eu falo, assim, o meu professor alemão, gente, ele era muito Bert Heringer, ele morreu, tive a honra de me informar com ele. Ele era muito rígido e ele dava umas chacoalhadas. Quando a gente ia tentar contar um pouquinho para ele, ele ensinou, não ouvir, eu não quero saber. Então, tanto faz, porque o que acontece fora do âmbito da constelação familiar é fofoca. Ai, eu adoro, gente, adoro, nossa, quem que é aquela ali? O que aconteceu? Tem uma cliente que ela constelou e ela foi lá e provocou a avó, né, provocou a avó dela. E até a avó dela falou, porque no campo, assim, que a gente vai fazendo as movimentações. Então, põe a pessoa em pé, aí começa a colocar a avó, a mãe, não importa se ela sabe ou não. E no meio da avó tinha um monte, um montão de gente e ela foi provocar. Então, a gente trabalha com campo morfe, com campo de informação, que ele é não verbal. Então, não importa se as pessoas contaram ou não para você, o que aconteceu na sua família é real. E a gente pode olhar para isso, independente de você saber ou não verbalmente. Muito bom. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Passou muito rápido, meu sonho foi muito rico, muito precioso. E olha, vai lá no Instagram da Renata Rebello, que é muito fácil, é arroba re, underline, Rebello. Arroba re, underline, Rebello. Ah, tem muitas dicas, você pode conversar com ela, continuar esse bate-papo por lá também, né, Renata? É o que eu falo. Obrigada, meu caro. Obrigada, adorei, foi muito bom. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto